Bom dia a todos. Primeiro, eu vou agradecer o convite do professor Sedena para estar aqui, falando com vocês. A minha intenção inicial, quando eu me inscrevi aqui, era ficar só ouvindo, assistindo às conferências e aprendendo com tudo que, desde ontem, que eu ouvi coisas que eu jamais imaginaria que eu ouvi sobre lógica, mas eu já notei lá que eu vou ter que procurar esse assunto, estudar um pouco sobre isso, achei muito interessante, mas a ideia de aprender, eu comecei esse ano o mestrado e quero pesquisar justamente nessa área, sobre uma área na qual eu atuo, mas atuo como alguém que se interessa pela informática, alguém que gosta desse tema, que autodidata nisso, mas a minha intenção é mais do que isso, é pesquisar sobre esse assunto e verificar os efeitos disso tudo. Então, a temática do Congresso vai me ajudar nisso. E aí fiquei muito honrado com o convite de falar um pouco aqui da experiência do TRT da Nona Região com relação ao processo eletrônico. Durante os últimos dois anos, 2010 e 2011, eu coordenei a implantação do sistema no TRT do Paraná, que conta com 86 varas do trabalho, com cerca de 200 juízes que atuam em todo o Estado. E o sistema, durante esses dois anos, nós concluímos a instalação e a implantação do sistema e ele tinha algumas premissas básicas que são importantes de serem ditas e que mostraram que nós acertamos na medida de atuar nesta lógica com essas promissas. É claro que cada um de nós pode ter uma ideia do que seja um processo judicial e meio eletrônico e para que ele vai servir. Hoje, por exemplo, no caso do CNJ e no caso do Conselho Superior do Justiça do Trabalho, a ideia que se coloca do processo eletrônico é que ele venha resolver um problema sério da dificuldade que o judiciário tem em dar respostas num tempo razoável para as demandas. Mas nós vimos agora há pouco na palestra com o professor Luciano que não é só isso. Ou digamos assim que o buraco é bem mais embaixo. As questões são maiores. Mas o processo eletrônico, com certeza, pode ser uma boa ferramenta para contribuir para essas soluções. E também é algo que, se nós analisarmos a história do serviço de justiça, naturalmente o judiciário foi incorporando tecnologias, incorporando maneiras de trabalhar para poder prestar melhor o seu serviço, em alguns casos com grande atraso, como é o exemplo também que o professor Luciano deu no caso da administração. Nós não temos hoje estudos profundos e pesquisas de largo tempo de mostrar como se administra um serviço judiciário, uma unidade judiciária. Isso também é um problema e isso influencia também diretamente na construção de sistemas. Alguns deles, que eu pude conhecer, que reproduzem, na verdade, a prática ineficiente da gestão do processo em papel. Então, esse é um cuidado também que se deve ter. O nosso objetivo inicial no sistema, como o judiciário trabalhista, tinha a concepção de construir um sistema único, e depois aderiu ao sistema, ao projeto do CNJ, do PJE, do processo judicial eletrônico, que é esse projeto que pretende levar um sistema de processo eletrônico para todos os ramos do judiciário. Havia, naquele momento, digamos assim, uma inércia. Nada estava acontecendo e nós tínhamos meios e condições para avançar um pouco nisso. Então, uma decisão da administração em 2009, que depois foi incorporada pela administração seguinte, de se trabalhar nisso. E a primeira premissa na qual nós trabalhamos foi de que teríamos a informação do processo, a representação do processo judicial, teríamos o documento digital como regra, e não mais o documento em papel. Nós sabemos que documento não é só papel, documento é mais do que isso, o conceito é mais aberto, mas, de um modo geral, ou em 99%, se pudéssemos falar em percentuais, das informações do processo judicial, isso é colocado no papel. Essa faz parte da nossa cultura. Então, e a própria forma de organizar isso. E toda a organização e toda a estrutura é fundada nisso. É como se o papel fosse uma âncora e, a partir dele, todo o resto se estruturasse. Então, temos essa, a primeira decisão, o documento digital como regra. Nós não iríamos mais imprimir a informação do processo, e aí criarmos condições de que ela pudesse ser acessada e também produzida. O segundo passo foi não investir em aquisição de sistemas, ou construir sistemas novos, porque o próprio judiciário estaria investindo nisso, então seria aproveitarmos os sistemas que tínhamos. O terceiro ponto foi utilizarmos a certificação digital, por conta da garantia da integridade do documento, da segurança da informação e da garantia de quem havia produzido aquele documento ou dado a ele a sua autenticidade. Então, o uso da certificação digital. E, por fim, a ideia de termos uma cultura digital no judiciário. Embora a nossa vida, nós estejamos cercados todo o tempo disso, no judiciário, isso ainda não era uma prática, pelo menos no nosso tribunal. Por que eu digo isso da cultura digital? Porque, na verdade, até algum tempo, o que nós fazíamos no tribunal? Todas as informações nós produzimos no computador. É difícil você imaginar um documento que esteja nos autos do processo que não tenha sido originalmente produzido no computador. Daí nós fazemos o quê? Nós imprimimos esse documento e armazenamos esse documento nos autos. O passo, então, foi não imprimir mais e criar regras e mecanismos para que isso pudesse ser superado. Partindo dessas premissas, fomos trabalhar neste projeto e na construção desse sistema. E aí tem um aspecto que eu considero fundamental e que, a respeito do qual é preciso estar muito atento quando se trabalha com o sistema de processo de atento, que diz respeito àqueles que usam o serviço, àqueles que chegam ao judiciário. Numa concepção de sistemas computacionais, todos aqueles que, de alguma maneira, utilizam o sistema são usuários. E devem ser considerados, dessa maneira, em igual dimensão. Tanto o usuário interno, se pudéssemos colocar magistrados, servidores que atuam no judiciário, quanto os usuários externos. Especialmente aqueles que mais estão a nossas portas, que são os advogados. Então, há necessidade de se pensar nisso e de existir uma interação com os advogados que permitam que o sistema possa ser interessante também para eles. E não naquela lógica, eu vou fazer aqui o advogado que se adapte. Que é uma coisa, algo que não se pode conceber quando se trata de um sistema assim. Porque, na verdade, os fóruns, as secretarias, os cartórios, as servantias, deixam de estar no ambiente que conhecemos, nos prédios, e passam a existir no endereço de internet. E precisa ter uma forma de interação adequada. A ideia foi, então, conceber um sistema que não foi original, mas que buscamos as experiências já existentes em outros tribunais. Eu passei um dia, horas, consultando os 24 TRTs, os Tribunais Regionais de Trabalho do País, para ver o que eles ofereciam de serviço para os advogados e como isso era feito. Busquei o serviço, consultei alguns sites também de tribunais que não são da Justiça do Trabalho, para ver como era, se eu fosse um advogado e quisesse uma informação, como eu deveria, como eu iria interagir com esse tribunal. E aí pensei algumas ideias, reunimos a equipe, conversamos sobre isso, chamei um representante da UAB, que atua na direção da UAB aqui no Paraná, com o processo eletrônico, e conversamos sobre isso, surgiu uma ideia, um conceito que nós chamamos de escritório digital, que era o quê? Era uma ideia de oferecer ao advogado um escritório no sistema do tribunal. Ele tem uma conta, em que ele se cadastra, cadastra o seu escritório, e a partir dali ele gerencia, administra os seus processos e fala conosco. Peticiona, consulta e etc. Isso se mostrou uma iniciativa e algo extremamente simples, mas muito eficaz. Nós lançamos isso na própria UAB, já há um ano e meio, e com o tempo os advogados foram aderindo, hoje nós temos 16, 17 mil advogados cadastrados, utilizando o nosso sistema diariamente, e com um grau de satisfação alto, porque nós temos feedback, pesquisa nesse sentido, e elas mostram isso para nós. Então, os advogados podem interagir por intermédio desse sistema, em que ele tem lá todos os processos do TRT da UAB na região, peticionar aqueles processos, saber o andamento dele, ele tem ali o seu escritório. E ele está disponível também para o Ministério Público, para a AGU, estagiários e para as partes. Então, cada um pode ter ali, entre aspas, o seu escritório. E, a partir disso também, o próprio sistema tem um sistema de intimações, mas essas intimações são para o Ministério Público do Trabalho, para a AGU. O Tribunal manteve os sistemas com os quais os advogados estavam acostumados anteriormente, que é do diário eletrônico, que a Justiça do Trabalho já tem há algum tempo. E esse sistema nos permitiu facilitar, permitiu que fosse mais fácil a aproximação dos advogados no processo eletrônico. E também foi possível, é possível o advogado, e vou mostrar algumas informações interessantes depois, o advogado atuar num processo que tramite em mídia não digital, um processo que esteja em papel, mas ele pode eletronicamente peticionar, e o próprio tribunal imprime esse documento, anexo aos autos, assumindo um custo econômico de impressão, mas, ao mesmo tempo, investindo na cultura e no aprimoramento para que o advogado se adapte melhor ao processo eletrônico. Isso se mostrou extremamente interessante, porque o número de uso do peticionamento eletrônico aumentou sensivelmente. Os advogados utilizam muito mais hoje o sistema, mesmo que o processo em que ele atua, que ele acompanha, que não esteja assim, que não seja eletrônico. São 86 valas, como eu disse, hoje temos cerca de 110 mil processos tramitando eletronicamente, e acreditamos que em três anos não teremos mais processos de papel, eles serão de um número bem reduzido. A opção do tribunal foi, a medida que ia instalando o sistema nos fóruns, os processos novos passariam a funcionar eletronicamente, e os antigos continuariam em papel. Na próxima segunda-feira, três valas aqui em Curitiba, uma delas, a quarta, da qual sou titular, nós começaremos um sistema que nós chamamos de híbrido, em que, a partir de segunda, todos os processos, ainda que estejam em papel, passarão a tramitar eletronicamente, e nós manteremos o acervo em mídia não digital. Na exceção que é o papel, aquilo que já foi produzido, será assim e, dali em diante, tudo será eletrônico. Esperamos que, com isso, melhore a qualidade do nosso serviço. Houve um investimento também importante no treinamento de servidores, magistrados e advogados, basicamente para utilizar a ferramenta, para conhecer o sistema e utilizá-lo, e um grande investimento em infraestrutura, de comunicação e de equipamentos. Eu acredito que o TRT do Paraná seja hoje o único, aí não é ficar vangloriando, mas é uma realidade, seja o único tribunal em que todas as suas unidades são ligadas para o fibra ótica. Nós sabemos que no país há uma dificuldade em várias regiões nesse sentido, e isso nos permitiu um ganho importante. Tivemos a sorte de ter uma companhia de energia elétrica no Estado, que tem uma malha de fibra ótica bem grande, que compreende todo o Estado e permitiu a aquisição desse serviço. E há também um sistema de atendimento online aos advogados. O advogado, ao ingressar no sistema, ele pode interagir com um servidor treinado, que está lá do outro lado, conversando com ele, para tirar as suas dúvidas. E é interessante que esse serviço se tornou muito mais eficiente, do que o próprio telefone, conversando por ali e tirando dúvidas. É algo interessante. Aí, vou mostrar aqui a... Dá para ver lá? São só alguns números, cada tribunal tem um tamanho, uma realidade, eles, para nós pode... Para alguns pode ser muito, para outros pode ser pouco, isso daí é uma micharia, outros não, isso é bastante, depende muito de cada um. Mas, assim, o número de petições que recebemos pelo sistema é bem alto, isso mostra a eficiência do sistema, ele consegue dar conta disso. O segundo número ali, 116 mil, ele está a AR digital. Esse aqui é o aviso de recebimento dos correios. O tribunal celebrou, por um contrato com os correios, como vocês sabem, no Judiciário Trabalhista, nós temos um grande volume de comunicação de atos pelo correio. É o meio que temos, ou pelo correio, ou pelo oficial de justiça, ou pelo diário da justiça. E esse sistema é interessante porque nós não imprimimos mais os documentos, o correio imprime, o correio promove, envelopa esses documentos, entrega e nos devolve digitalizado o resultado da diligência. Isso nos deu um ganho. Então, praticamente, nós temos, isso tirou o tempo de um servidor, de um funcionário, por dia, de uma vara do trabalho de grande movimento. O trabalho de imprimir, aquela dobradura, o origami, que todo dia tem que fazer, dobrar aquilo, colocar um grampo, preparar uma lote, isso acabou, e o resultado tem sido muito eficiente. E aqui, o número de intimações, 9 mil, porque são intimações apenas do MPT, do Ministério Público e da AGU, e aqueles que estão cadastrados. Qual que é o estágio atual no tribunal com relação a, não sei se conseguem ver bem aí, esses números, esses dados são apenas percentuais, que eu achei que valeria mais a pena. Como nós começamos, a última vara do trabalho instalada, as últimas foram em agosto do ano passado, então, nós começamos em janeiro, de 2011 à expansão, e vimos nisso, com processos novos. Então, nós temos um grande número de processos ainda, que estão na fase de execução, de cumprimento de sentença, o número alto ainda que está em papel. Está em vermelho, está em papel, e o que está em azul é eletrônico. Então, 84% hoje dos nossos processos, em execução, ainda está em papel. No processo de conhecimento, esse número já mudou, porque a tramitação é relativamente rápida no processo de conhecimento, com alguma variação entre uma e outra vara do trabalho, ou alguma região, mas é relativamente rápida. Nós já temos 84% dos nossos processos, que hoje tramitam exclusivamente em meio eletrônico. E no segundo grau, também, por conta do tempo em que, de cada processo para chegar ao segundo grau de jurisdição, o número de processos em papel ainda é maior. E aqui tem algo interessante com relação ao tempo de tramitação. Não houve uma preocupação inicial em se ficar medindo o tempo, em será que está indo mais rápido, será que não está indo, porque isso pode ser feito depois. A preocupação maior foi com relação à cultura, mesmo, daqueles que utilizam o serviço. Isso se mostrou acertado, porque toda mudança, toda mudança, ela é complicada, é difícil, ela é estressante. E existem muitas dúvidas, e as dúvidas são naturais, e é importante que elas existam, e existe muita resistência, e é natural que ocorram resistências, e eu preciso trabalhar com isso, e poder trabalhar na situação também de resolver essas questões, de ter uma grande paciência com todos que atuam nisso, porque nem todo mundo tem a facilidade com a tecnologia. E é curioso que no direito, isso é mais forte, e as pessoas, de um modo geral, resistem mais, independentemente da idade. Independentemente da idade. Independentemente se, como se diz hoje, se é nativo de digital ou não, tem essa dificuldade quando chegam no direito. Seja magistrado, servidor ou advogado. Eu tenho casos, vários casos, não fiz uma pesquisa de campo, mas vários casos, tem advogados mais velhos, mais experientes, que gostaram muito mais do sistema do que advogados mais novos. No início tiveram mais resistência. Então, isso depende de uma série de fatores. E é uma questão assim também, que eu acredito que nós iremos notar o problema da tramitação, quando tivermos um grande número de processos, na fase de cumprimento de sentença, na execução, porque é aí que, temos uma, trabalhamos, não trabalhamos como, acho que os trabalhos costumam trabalhar com pautas. Então, o processo eletrônico não fez com que eu reduzisse o tempo de tramitação no processo de conhecimento, de que eu marcasse mais audiências para um determinado dia, ou que eu designasse mais sentenças para uma determinada data. Isso não aconteceu. Continuamos com o mesmo tempo médio, que é um tempo relativamente bom. A questão virá quando estivermos no processo, com mais processos para serem executados. e aí vamos ver, vamos fazer esse teste, vamos ver como as coisas funcionam. Da mesma forma, no tribunal. Esse dado mostra a evolução do peticionamento em todo, do uso da petição, da entrega de petições pelos advogados em papel e e-mail eletrônico, independentemente de processos tramitarem e e-mail eletrônico. houve o vermelho, que são os processos em mídia não digital e em azul os processos eletrônicos. O crescimento foi enorme, foi um crescimento gigantesco disso. Em maio do ano passado, a curva, eles se encontraram e a entrega de petições em papel caiu e a tendência caiu cada vez mais, não apenas porque nós teremos mais processos eletrônicos, porque mesmo naqueles que tramitam em papel, o número aumentou de petições. Então, isso, e esse dado é importante, interessante, por conta do esforço e da energia gasta na instituição para dar tratamento a esses papéis. também do esforço e da energia gasta das pessoas que buscam o judiciário. Então, esse em azul mostra que quem entregou essa petição não saiu do seu escritório, seja em São Paulo, seja no Rio, seja no interior do Paraná ou algumas poucas quadras do fórum. Ele mandou isso, enviou isso via internet. E isso chegou direto na Secretaria da Vara do Trabalho. Não passou por um serviço de distribuição, não passou por um serviço diário de busca de papéis, entregas, e isso reduziu enormemente o tempo que se leva para a petição, desde que sai do escritório do advogado até que chega para a análise do magistrado, que é algo, um dado interessante. Essa segunda tela mostra apenas as petições dos processos em papel. Significa assim, a minha curiosidade, a minha dúvida era saber se os advogados estavam utilizando mais o sistema, mesmo que o processo dele tramitasse em papel. Em vermelho são as petições entregues em papel para processos que estão em mídia não digital, que estão em papel. O número também foi caindo e o número em azul foi crescendo. Tanto que chegou no final deste ano passado, nós fizemos um pedido à administração para que pudéssemos adotar esse modelo permitido pela lei 1419, do que nós chamamos de processo híbrido, porque agora o custo de impressão previsível está aumentando muito, nós temos que lidar muito com isso, já temos uma cultura instalada e temos condições de gerenciar o processo nessas duas maneiras. Estes são os dados. Uma das propostas do professor Sebena para essas informações, para esse momento, era falar um pouco das perspectivas do processo eletrônico e já vou caminhando para o final. No nosso caso, na Justiça do Trabalho, a atual administração do Conselho Espírito da Justiça do Trabalho, o TST, decidiu que todos os, estabeleceu até o final do ano, para que todos os TRTs tivessem 10% de suas unidades judiciárias com o sistema PJ instalado, que é o sistema capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça e determinou que todas as inovações, tudo aquilo que fosse feito nos sistemas anteriores, fossem suspensos, todas as inovações. Isso mostrou que nós acertamos, Caio, é aluno aqui da universidade e trabalhou da área de informática do tribunal, trabalhou comigo nesse projeto, isso mostrou que estávamos certos, nós não criamos nada novo, aproveitamos o que tínhamos e agora vamos esperar o que vem aí do PJE. Tivemos um ganho nessa questão da cultura digital e toda a infraestrutura instalada, que foi o verdadeiro investimento do ponto de vista econômico, do tribunal, se mantém porque o PJE precisa disso. Existem algumas incertezas sobre se o sistema vai atender às expectativas, se ele não atenderá, enfim, de como isso vai acontecer, eu não atuo no PJE, não tenho informações específicas sobre isso, tenho algumas informações, mas não muito diferentes daqueles que pesquisarem algo poderão obter. Uma das dúvidas, uma das dificuldades é o que eu poderia chamar aqui de redução de funcionalidades, ou seja, o PJE não apresenta todas as funcionalidades que o sistema hoje teria, o nosso sistema. Mas na mesma situação que a doutora Pais falou na Justiça Federal, que tinha o Eproc para os juizados especiais, e essa ferramenta que se chama de V2 com o novo sistema, o nosso sistema não comportaria essa tecnologia, ele é uma tecnologia muito antiga, precisa de algo novo e o PJE tem esta proposta. O que seria interessante, seria importante, era a possibilidade de o PJE aproveitar as experiências que já existem, como esta, por exemplo, que eu narrei do escritório digital, ou seja, que o advogado tivesse essa sensação, esse serviço de como se tivesse no seu escritório que fosse oferecido, já que ele vai ter que entrar unicamente por esta porta, que ele pudesse ter isto, e que o PJE hoje não tem essa proposta, com relação a isso, com certeza, e a outra questão que na área da informática que eu aprendi com o tempo, que diz respeito às metáforas, de qual é a metáfora de um programa, de que maneira ele representa, ou ele tem uma simbologia com a realidade com a que as pessoas estavam acostumadas, nós trabalhamos aqui com a ideia dos autos digitais, em que o usuário tem a mesma sensação do que ele tinha quando estava com os autos em papel. Isso mostrou que para nós foi importante, isso facilitou muito a mudança deste novo sistema, deste novo paradigma, desta ideia, de ter uma facilidade na visualização das peças. e o PJE, até onde eu sei, ele tem alguma dificuldade com relação a esse assunto de poder visualizar todas as peças do processo. No nosso caso, da Justiça do Trabalho, nós lidamos com muitos documentos, muitos documentos, quando se trata da relação de emprego, ou lidamos com problema de saúde do trabalhador e tal, então, a quantidade de documentos é muito grande e é difícil lidar com isso, então, você precisa ter um sistema que seja ágil nesse sentido e fica difícil também trabalhar com pesquisa, apenas pesquisa textual, porque a maioria desses documentos foi digitalizado, nós estamos trabalhando com imagens, documentos, e aí é um pouco mais difícil. Mas, então, fica um pouco dessa insegurança com relação ao não aproveitamento de funcionalidades ou de outras experiências, que eu não sei até onde isso vai caminhar. E também há uma outra situação, aqui, o tribunal tem 10 varas do trabalho que hoje utilizam o registro audiovisual de audiências, um sistema chamado Fidelis, que inclusive recebeu um prêmio em Novare, um sistema que foi desenvolvido aqui no tribunal e que é um sistema do judiciário, ele foi desenvolvido com o orçamento da justiça do trabalho e que está disponível, o código-fonte é da justiça do trabalho e é do judiciário e está disponível para todos os tribunais que queiram utilizá-lo. As últimas notícias que eu tinha é que o PJE iria incorporar esse sistema, que é algo interessante também porque nesse registro audiovisual de gravação de audiências é possível durante o depoimento fazer marcas no texto, no depoimento, para que depois o interessado possa acessar diretamente aquele ponto do depoimento. Aqueles que conheceram, sabendo dizer, há hoje um impasse por conta da resistência muito grande que tem em relação a isso. o Conselho Superior de Justiça do Trabalho inclusive nos últimos dias fez uma pesquisa em todo o país com juízes a respeito deste sistema. E fechando no último ponto aqui, questões que eu aponto para o futuro, que diz respeito a algo que para mim não parece que ainda está muito claro, ao modelo de gestão, de construção e evolução de um sistema de processo judicial eletrônico único. Isso não está muito claro de como o CNJ e o Conselho Superior de Justiça do Trabalho irão administrar essa questão. Isso irão centralizar tudo isso e aí é um problema de que o país é um continente e o número de demandas para melhorias de sistema é assim, um software nunca acaba, um sistema nunca termina, ele está sempre em evolução, a sua capacidade de evolução é tão grande quanto a nossa capacidade de sermos criativos, e nós podemos ficar aqui em meia hora deste grupo aqui que sai uma centena de ideias de como poderia ter um sistema. e aí você precisaria de uma estrutura que gerenciasse tudo isso. Hoje, as comunidades de software livre mostram que há um caminho diferente, que você permite que possa existir na verdade uma gestão para a integridade do sistema e que se poderia permitir que cada tribunal na sua autonomia atuasse no desenvolvimento disso, e não só tribunais, mas os próprios advogados. o que impediria que um advogado sabendo quais são as premissas, quais são os critérios técnicos que ele deveria utilizar, ele poderia comprar ou contratar a construção de um software para o seu escritório, mas que ele falasse diretamente com o software do judiciário, sem necessidade do judiciário ter que gastar tempo com isso e se permitir que esse modelo possa permitir a construção de um sistema mais interessante, mais orgânico. Então, eu tenho dúvidas sobre isso, não fica muito claro quando se acessam os documentos a respeito de qual é a política de gestão de construção e de evolução de um sistema de processo judicial eletrônico. Um outro tema que vai e volta no debate do judiciário quando trata do serviço de processo eletrônico é a respeito da certificação digital, de que ela estaria restringindo o acesso à justiça, de que estaria impondo um custo alto para se acessar e de como isso... Então, é essa questão aqui, embora nós tenhamos adotado a certificação digital como premissa, criamos mecanismos para que um advogado ou a parte, mesmo não tendo certificado digital, pudesse atuar no sistema e ainda assim garantindo que todo o documento fosse assinado digitalmente. Então, o servidor público, quando o advogado não tem o certificado, ele assina digitalmente o documento com uma forma de garantia da integridade, ou seja, uma declaração de que aquele advogado entregou aquele documento, mas assim, suprindo isso, isso não foi interessante, porque naturalmente a maioria foi aderindo à certificação digital. Mas esta questão ainda está na pauta e a ordem, e a AB tem se debatido muito com esse tema e existe uma grande interrogação sobre ele. Outro ponto diz respeito ao sistema único, e eu coloco aqui uma questão assim, se tem que ter um sistema único, seria interessante, ou como nós podemos fazer para chegar até lá num curto espaço de tempo. Então, vejam, tem o sistema do TRT, do TRF da quarta região, que está construindo, sendo construído, etc., e como é que vai fazer depois para, ou se o TRF da quarta região não vai aderir ao PJE, ou se vai aderir, como é que isso vai ser feito, se vai jogar tudo fora, o que vai fazer com essa experiência. Ou mesmo no caso dos advogados, como isso pode ser feito. Eu acredito que a própria história da internet mostra que o caminho pode estar no que nós chamamos uma palavra bem grande, que é da interoperabilidade. É, na verdade, se criar protocolos, padrões, que os outros deveriam observar. E esses protocolos, esses padrões, tem o início disso numa resolução que trata da interoperabilidade dos sistemas que o CNJ publicou, mas que ainda não foi testado e utilizado na prática. O que eu tenho visto é que, na nossa experiência, há uma insuficiência da legislação processual trabalhista para lidar com o processo eletrônico. Então, nós estamos tendo hoje atos que são inúteis, como a audiência, não dá para o advogado apresentar a defesa naquele momento e vai apresentar eletronicamente. Então, antes ele chegava lá com aquilo e entregava para a gente. Nós não queremos mais o papel, nós não vamos digitalizar. Então, tem algum, essa necessidade de uma audiência ou mais audiências, ela deveria ser superada. Esse é apenas um exemplo no que diz respeito à legislação processual trabalhista que não está dando conta mais desta questão com o processo eletrônico. E, algo que vai ser falado aqui, acho que o professor Sebena, acho que amanhã, inclusive, vai falar sobre a questão de inteligência artificial, eu tenho visto que há uma tendência a se discutir muito essa questão de sistemas inteligentes de apoio à decisão. Essa deve ser a tônica nos próximos anos, se discutir se é possível trabalharmos, utilizarmos a inteligência artificial em sistemas de apoio à decisão aos magistrados ou a tomada de decisão no próprio processo. Eu tive a alegria de trabalhar em três projetos de pesquisa, não fui o pesquisador, eu fui o cobaia deles, o piloto de teste, em três projetos de pesquisa em que se discutiu isso e em que se mostra que isso é possível. dois deles aqui da Universidade Federal do Paraná, na área de matemática, em que dois pesquisadores utilizando redes neurais para verificar o tempo de duração do processo e para verificar o tempo de duração de uma audiência trabalhista. Nós, juízes do trabalho, vivemos em sala de audiência e a agonia saber se aquela audiência vai demorar muito ou não e como eu organizo a minha pauta. Então, esse sistema, essas pesquisas, se quiserem olhar depois e procurarem, é Pavanelli, o nome do pesquisador, na verdade é um casal, um fez, trabalhou numa pesquisa, outro trabalhou na outra, olharem Pavanelli, redes neurais, vocês irem encontrar as dissertações de mestrado de ambos, mostrando que é possível a utilização de algoritmos, de modelos matemáticos para isso. E o terceiro projeto de pesquisa, é do professor Ayrton Rucho, na sua tese de doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina em gestão do conhecimento e que aí sim, ele procura buscar um modelo de apoio à decisão do magistrado. E aí, trabalhamos juntos nisso, na construção das perguntas, das propostas para verificar se é possível ao sistema auxiliar o magistrado nas suas decisões. Eu tinha uma ideia sobre isso, tenho, apesar de gostar muito dessa área de inteligência artificial, de que algumas coisas são bem possíveis, mas depois de ontem em que se falou sobre a lógica, aí eu sinceramente saí com a minha cabeça completamente perturbada, tenho a menor ideia, tenho que refazer toda a minha estrutura interna com relação a isso. Mas, essa questão da inteligência artificial parece que é um caminho interessante para a pesquisa, nesse sentido, mas não esquecendo de que tudo isso, processo eletrônico, tudo isso, na verdade é um serviço público, é um serviço que nós estamos oferecendo, e é uma parte da possível solução do problema ou das dificuldades que o judiciário tem, que o judiciário enfrenta. É isso. Muito obrigado. Obrigada. Aplausos Obrigada.